Ainda falando em economia, o trabalho home office fez disparar a venda de cadeiras mais confortáveis. A preferida de muita gente é usada normalmente pelos amantes de jogos online. Fone de ouvido, computador, teclado, notebooks. Com a pandemia, o comércio de produtos eletrônicos está em alta. Cheia de estilo e super confortável, uma das vedetes deste mercado é a cadeira gamer. Como o próprio nome já diz, ela ganhou destaque entre os jogadores de games online. Mas com o trabalho home office por causa da pandemia, a venda desse produto aqui cresceu 40% no ano passado, só nesta loja aqui em São José do Rio Preto. Segundo o levantamento de uma das maiores distribuidoras de produtos e equipamentos eletrônicos no país, a procura pelas cadeiras cresceu cerca de 35% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com os primeiros três meses do ano passado. Os modelos são variados. Tem cadeira colorida, com os pés de ferro e até com luzes. O Alexandre é o proprietário desta loja e conta que o valor da cadeira pode variar bastante. O propósito maior dessas cadeiras é de dar o conforto, tanto para a lombar como para o pescoço. Cadeiras de alta performance que vão de R$ 890 até R$ 3.000, dependendo da proposta da cadeira e do peso da pessoa que vai estar utilizando ela. Alexandre ressalta que na hora de escolher a cadeira gamer, tanto para o trabalho home office quanto para jogar, é preciso ficar atento ao modelo. Cadeira home office, cadeira gamer. Para quem fica muito tempo jogando com a coluna e a postura reta, são as cadeiras gamer. E para quem quer ficar tranquilo, cadeira home office, estudando e jogando videogame um pouco mais relaxado na cadeira. Segundo dados da FEComércio, a venda de produtos eletrônicos no estado de São Paulo apresentou crescimento. O setor fechou o ano de 2020 com alta de 32% no faturamento em comparação a 2019. Um público que seja para jogar ou trabalhar em casa busca conforto, que segundo este especialista, tem aquecido o mercado. O videogame, a gente já sabe que é uma indústria absurdamente grande, inclusive maior que o do cinema e a música juntas. Então, isso intensifica cada vez mais. E a indústria corre atrás cada vez mais também de profissionais da área. A Aristides tem uma empresa de cursos e precisou aderir ao trabalho home office. Com o passar do tempo, precisou comprar uma cadeira mais confortável. Eu comecei a ter muita dor nas costas. E eu fui na fisioterapeuta e ela observou que minha postura estava errada e muito em função de ficar às vezes 12, 13 horas sentado numa cadeira que não era adequada e me indicou uma cadeira gamer. E realmente funcionou.